Eu não sei, Grêmio. 17. Para, é. Todo mundo... O 17 era... Tem que vir. Tem que vir. É. Bolsonarista, filha da puta. Filha da puta, é. Pau no cu. E o outro fez um 21 também. Caralho, o Abdullah era pra ele ter dado split, véi. Ô, Zofo, o Abdullah tinha que ter vendido, Zofo. Era pra ele ter metido uma splitada aí. Pesada, véi. Mesa do Bolsonaro, pô. Só pode, vai tomar no cu. 17 que sua porra.